Senhor, não foi fácil te encontrar aqui Minha filha está quase morrendo lá em casa Me falaram que o Senhor pode curar Se não for te pedir muito, Jesus Passa lá em casa, passa lá em casa Jesus, vai na minha casa Jesus, cura a minha família Traz vida, traz vida, traz vida Passa lá em casa, Jesus Vai na minha casa, Jesus Mexe na estrutura A casa é tua, é tua, é tua E olha a resposta de Jesus pra você hoje Filho, eu tô indo lá Em direção ao teu problema Filho, eu tô indo lá Pra mim não existe dilema A promessa não morreu, a herança está de pé Não perca a tua fé Talita, cume, levanta Menina Talita, cume, levanta Tem vida Tem vida Tem vida Passa lá em casa, Jesus Vai na minha casa, Jesus Cume, cura a minha família Traz vida Traz vida, traz vida Traz vida Traz vida Passa lá em casa, Jesus Vai na minha casa, Jesus Mexe na estrutura A casa é tua, é tua, é tua Oh, eu creio Oh, eu creio Eu creio Eu creio que nesse momento Através dessa canção O Senhor está visitando lares Aqui agora Oh, eu creio Eu creio Passa lá em casa, Jesus Vai na minha casa, Jesus Cura a minha família Traz vida, traz vida Passa lá em casa, Jesus Passa lá em casa, Jesus Vai na minha casa Mexe na estrutura A casa é tua, é tua, é tua Passa lá em casa Cura a minha família Traz vida, traz vida Traz vida agora, agora Traz vida agora, agora Passa lá em casa, Jesus Vem na minha casa Cresce na estrutura, a casa é Tua, é Tua, é Tua Passa lá em casa, oh Deus, passa Vai na minha casa, oh Deus, vai na minha casa Passa lá em casa Pode fazer morada Passa lá em casa Ora em minha casa Foi pego de surpresa Não tava preparado pra ouvir Foi duro carregar o peso de saber Que poderia ser o seu fim Palavras afiadas Vieram como flechas no seu coração Eu imagino o mal que tudo isso te fez Talvez você pensou que estava só Que Deus te abandonou Mas eu quero que você Cante com autoridade o que eu vou dizer Vou ver o meu milagre Meu Deus é poderoso pra fazer Vou crer no meu milagre Eu não desisto, vai acontecer Podem até se passar Dias, meses, anos No tempo de Deus irá chegar Até lá você vai esperar Vou ver o meu milagre Meu Deus é poderoso, meu Deus é poderoso pra fazer Vou crer no meu milagre Eu não desisto, vai acontecer Podem até se passar Dias, meses e anos No tempo de Deus irá chegar Até lá você vai esperar Creia que o milagre vai chegar Palavras afiadas Vieram como flechas no seu coração Eu imagino o mal que tudo isso te fez Talvez você pensou que estava só Que Deus te abandonou Mas eu quero que você Cante com autoridade o que eu vou dizer Vou ver o meu milagre Meu Deus é poderoso pra fazer Vou crer no meu milagre Eu não desisto, vai acontecer Podem até se passar Dias, meses e anos No tempo de Deus irá chegar Até lá você vai esperar Vou ver o meu milagre Meu Deus é poderoso pra fazer Meu Deus é poderoso pra fazer Vou crer no meu milagre Eu não desisto, vai acontecer Podem até se passar Dias, meses e anos No tempo de Deus irá chegar Até lá você vai esperar Até lá você vai esperar Você irá cantar Você vai adorar Como nunca adorou De glórias ao Senhor Você irá cantar Como nunca cantou Você vai adorar Como nunca adorou De glórias ao Senhor De glórias ao Senhor De glórias ao Senhor De glórias ao Senhor Você irá cantar Como nunca cantou Você vai adorar Como nunca adorou Vou ver o meu milagre Meu Deus é poderoso pra fazer Vou crer no meu milagre Eu não desisto, vai acontecer Podem até se passar Dias, meses e anos No tempo de Deus irá chegar Até lá você vai esperar Creia que o milagre vai chegar Vou ver Vou crer no meu milagre Eu não desisto, vai acontecer Eu não desisto, vai acontecer Podem até se passar Dias, meses e anos No tempo de Deus irá chegar Até lá você vai esperar Creia que o milagre vai chegar Eu não desisto, vai acontecer Eu não desisto, vai acontecer Você vai chegar Podem até se passar Dias, meses e anos Creia que o milagre vai chegar Você quer sempre dar o seu melhor Querendo agradar Querendo agradar o mundo ao seu redor Mas se anular pra ter aprovação Pode ter certeza que é em vão Procurar ser melhor Não tem nada de errar Mas é necessário ter cuidado Talvez essa canção Talvez essa canção esteja se tornando O teu particular com Deus te alertando Do perigo de se cobrar tanto E no refrão ele vai te acalmando Filho não se cobre tanto As suas lágrimas eu estou enxugando Todo esse peso, essa nuvem carregada De ansiedade não vai te ajudar em nada Filho não se cobre tanto O fardo que é pesado O fardo que é pesado estou aliviando O meu jugo é suave Você sabe que hoje ou no porvir Eu estarei sempre ao seu lado Você acredita nisso? Procurar ser melhor Não tem nada de errado Mas é necessário ter cuidado Com o risco de se transformar em fardo E acabar por ele sufocado Talvez essa canção esteja se tornando O teu particular com Deus te alertando Do perigo de se cobrar tanto E no refrão ele vai te acalmando Filho não se cobre tanto As suas lágrimas eu estou enxugando Todo esse peso, essa nuvem carregada De ansiedade não vai te ajudar em nada Filho não se cobre tanto O fardo que é pesado estou aliviando O meu jugo é suave Você sabe que hoje ou no porvir Eu estarei sem grau Seu amor Se comparar demais Não te melhorei nada Olhe pra Jesus E mais nada A palavra do Senhor diz Lança sobre mim toda a tua ansiedade Porque eu tenho cuidado de você A palavra que o céu está liberando pra tua vida É porque você se preocupa tanto Se eu já cuidei Se eu relevo Ele cuida da tua casa Ele cuida da tua família Ele cuida dos teus Ele é nosso Você pode dar glória a Deus aí, meu irmão Filho, não se cobre tanto As suas lágrimas eu estou enxugando Todo esse peso Essa nuvem carregada De ansiedade não vai te ajudar em nada Filho, não se cobre tanto O fardo que é pesado estou aliviando O meu suco é suave Você sabe que hoje ou no porvir Eu estarei sempre ao seu lado Tem dias Tem dias Que a angústia bate forte aí dentro do seu peito Você tenta enxergar a solução e não vê jeito Agora senta pra me ouvir Batalhas E dificuldades bem maiores você já venceu Foram provas Foram provas tão difíceis que hoje chega até dizer Não entendo como foi que eu venci A verdade é que existe um mistério aí dentro Uma força que excede o entendimento A razão pra ter chegado até aqui Tem alguém que esteve do seu lado em toda a trajetória Alguém que conhece até o fim da história E me trouxe até aqui pra te dizer Lembra quando estava por um fio pra desistir E quando faltou isso aqui pra você cair E mesmo assim você tentou mais uma vez Era a mão de Deus Era a mão de Deus Segurando a sua mão pra não cair Você não veio até aqui pra desistir Então não tem por que chorar Volte a sorrir Era a mão de Deus e vai ser sempre assim A verdade é que existe um mistério aí dentro Uma força que excede o entendimento A razão pra ter chegado até aqui Tem alguém que esteve do seu lado em toda a trajetória Alguém que conhece até o fim da história E me trouxe até aqui pra te dizer Lembra quando estava por um fio pra desistir E quando faltou isso aqui pra você cair E mesmo assim você tentou mais uma vez Era a mão de Deus Era a mão de Deus Segurando a sua mão pra não cair Você não veio até aqui pra desistir Então não tem por que chorar Volte a sorrir Era a mão de Deus e vai ser sempre assim Era a mão de Deus e vai ser sempre assim Na tristeza ou na alegria Era a mão de Deus e vai ser sempre assim Na tempestade ou na bonança Era a mão de Deus e vai ser sempre assim Era a mão de Deus Era a mão de Deus Contigo até o fim Lembra quando estava por um fio pra desistir E quando faltou isso aqui pra você cair E mesmo assim você tentou mais uma vez Era a mão de Deus, era a mão de Deus Você não veio até aqui pra desistir Então não tem por que chorar, volte a sorrir Era a mão de Deus e vai ser sempre assim Era a mão de Deus, era a mão de Deus Era a mão de Deus e vai ser sempre assim